Salve meu querido, como você tá? Recentemente a gente teve o Capcom Highlights, que foi uma live stream da Capcom que trazia alguns games como Dragon's Dogma 2 e outro jogo chamado Kunitsugami Path of the Goddess. E a maioria da live em si foi sobre esse segundo jogo e não sobre Dragon's Dogma, mas mais pro final da live eles trouxeram mais informações pra gente sobre Dragon's Dogma 2 e coisas que vão atribuir pra gente na gameplay ali, coisas que a gente vai tá vendo durante a nossa jogatina e muita coisa legal pra gente saber do jogo. Inclusive eu vou fazer uma ponte sobre alguns assuntos que eles falaram que vai ter em Dragon's Dogma 2 com que a gente já tem em Dragon's Dogma 1. Bom, primeiro eles falam do mundo que vai ser um mundo cheio de fantasia e aventura que a gente vai poder explorar à vontade e a gente vai ter uma par de até 4 jogadores, ou seja, você jogador sendo o Arise em 3 pawns te acompanhando, sendo um desses pawns o pawn principal que vai te acompanhar. E lembrando que semana que vem eu vou tá trazendo um vídeo de como funciona todo o sistema de pawns pra quando chegar Dragon's Dogma 2 você não ficar perdido nesse sistema e você entender completamente como ele funciona. E depois eles falam de alguns monstros pra gente, eles mostram primeiro o Grifo falando que ele voa e vai ser um combatente muito mais ágil e com algumas estratégias que a gente vai precisar utilizar pra combater ele. Depois eles mostram pra gente a Sphinx que eu já fiz um vídeo dela aqui no canal mostrando como ela seria, quem seria, onde encontraria, não exatamente onde porque ainda o jogo não lançou, mas como a gente encontraria que seria de uma maneira meio aleatória ele andando pelo mapa. E que a Sphinx é aquele salão que vai ser mais astuta e a gente vai precisar de estratégias pra combater ela, às vezes nem combater diretamente, mas talvez passar pelos minigames que ela vai tá trazendo pra gente. Mostram também uma criatura que aparece só à noite, parece uma morte que a gente também tinha no Dragon's Dogma 1. Depois mostra pra gente uma criatura colossal que é aquele gigante que eu já trouxe um vídeo também falando desse gigante no primeiro trailer que eles trouxeram em Dragon's Dogma 2. E caso você não saia pra combater esse gigante aí você precisa estar destruindo os cristais que tem grudado nele. Pra isso tem várias estratégias, desde você subir, ficar de longe, atirando, tem muitas estratégias pra você combater ele e é mostrado isso no trailer. Depois eles mostram aquela clássica cena do Ciclope que tá lá numa cachoeira e você joga um barril na cachoeira e ali explode e joga o Ciclope pra longe com toda a água que sai da cachoeira. Isso só serve pra mostrar pra gente e reforçar mais uma vez que eles já mostraram milhares de vezes que o cenário sim pode ser destrutível e utilizado pra gente combater esses monstros. Eles vão mostrar mais uma forma da gente utilizar o cenário que não é destruindo necessariamente. E eles mostram pra gente da melhor forma que, por exemplo, quando um grifo aparecer e que ele é muito grande e talvez seja muito difícil pra você combater ele. Se você estiver perto de alguma cidade e atrair o grifo pra essa cidade, as pessoas dessa cidade podem reagir de diferentes maneiras. Por exemplo, os guardas podem ser mais bravos e corajosos e tentar destruir o grifo junto com você. Outras pessoas mais comuns que não são guerreiros, não estão armados, podem ter a reação de medo e sair correndo. Mas sim, você pode obter a ajuda que você tiver no terreno ali. Às vezes pode não ser uma cidade inteira, como eles mostram aqui, mas talvez uma vila, um grupo de pessoas passando, viajando pelo mapa. E você pode conseguir a ajuda deles de uma maneira meio indireta, não conversando com eles, mas simplesmente chegando e jogando um grifo na cabeça deles e as pessoas ajudando você por causa disso. E cara, aqui é muito interessante que eles mostram pra gente uma mecânica que a gente tem no 1. É levemente esquecida, ela é citada bastante em tutoriais, muitas coisas, porque tem relação com o final do jogo. Aqui a gente não sabe se vai ter relação com o final do jogo. Que é o nosso famoso amado, amada, beloved, amante, como você quiser chamar. A nossa beloved, que eu não sei se vai chamar assim, Dragons Dogma 2, é nada mais nada menos que um interesse romântico do nosso protagonista durante a trama do jogo. É que ele mostra pra gente o protagonista em si flertando com duas garotas ali no meio da rua e depois carregando uma delas. Que não necessariamente pode ser a beloved em si, aquela que você vai levar com você até o final do jogo, se isso acontecer, que no primeiro jogo acontece isso. Não vou dar spoilers do porquê isso acontece, mas vocês vão entender um contexto disso. E também não se sabe ao certo se você só vai ter uma amada, se você vai poder ter diferentes interesses românticos durante o jogo e poder ser namorado delas ou qualquer outra coisa delas. Mas mostra que a gente tem uma certa interação com esses personagens e como ficou mais complexo esse sistema de amados, se é que a gente pode chamar assim, como eu falei pra vocês. Aí a gente chega numa parte da live stream que eles mostram pra gente a coisa que mais me impressionou. A amada já havia me impressionado, lembrando dessa mecânica que eles trouxeram no primeiro jogo, me impressionou bastante. Eles trouxerem aqui antes do jogo ser lançado e citarem ela. Mas eles trouxeram uma coisa que me impressionou muito mais, logo depois que eles mostram a amada, eles simplesmente mostram pra gente que nesse mundo vai ter cerca de mil personagens que vão habitar esse mundo completo. E cada um com as suas próprias histórias e motivações que a gente vai poder estar conversando com eles e através dessa conversa assim pode iniciar uma missão secundária que a gente vai poder estar seguindo ali com aquele personagem. E essas missões podem variar de tudo, como um combate, eliminar algum monstro, fazer alguma coisa, resgatar alguém como a gente também já teve no primeiro jogo. Inclusive um sistema de stealth que eu espero que esteja muito mais aprimorado do que foi no primeiro jogo. Porque até o que eles mostram aqui nessa live não é muito aprimorado, a gente tá lá em pé só se escondendo num guarda passando, nem ao menos agachado a gente tá pra diminuir a visibilidade dele. Eu acredito que vai ter um stealth, mas um stealth muito arcaico, que a gente não vai ter muita utilidade usando ele, talvez só pra essas missões. Porque se a gente tivesse um stealth mais bem feito, que não foi mostrado aqui, pode ser que tenha, pode ser que eu esteja totalmente errado, a gente poderia utilizar ele no mundo normal mesmo, sair por aí usando o stealth pra matar bichos e monstros de maneira mais discreta, sem que eles possam perceber a gente e a gente dar um grande dano antes deles perceberem a gente. Então não dá pra saber se esse sistema de stealth foi extremamente aprimorado, ou se eles só estão colocando no jogo mais uma feature básica que a gente vai ter. Mas não deixa de ser interessante, porque a gente sim vai ter missões em stealth. E agora uma das mecânicas mais interessantes que a gente tinha no primeiro jogo, uma das mecânicas mais intrigantes que a gente tinha, a gente tinha um mercador que ele poderia copiar itens, ele poderia fazer uma cópia daquele item que você tinha, que na maioria, esmagador e gigantesca dos casos, assim, tipo 99% daquele item era uma cópia perfeita do que você tinha, ou seja, você poderia utilizá-lo de qualquer maneira. Mas a gente tinha exceções, por exemplo, como algumas pedras que a gente utilizava pra transporte, que faziam uma cópia, mas não tinham o poder da pedra, era só uma pedra normal, igual a que a gente tinha, só que sem poder nenhum. Essa aí era uma das exceções que a gente tinha. E aqui ele mostra pra gente que a gente pode estar utilizando esse sistema de novo pra concluir as missões, e, por exemplo, em vez de entregar uma carta pra alguém, alguma chave, a gente faz uma cópia dessa chave, dessa carta, e entrega a falsa pra completar a missão e continua com a verdadeira pra gente, pra quem sabe a gente fazer alguma coisa a mais ali, ganhar alguma coisa a essa, ou, por exemplo, alguma missão que a gente precise entregar alguma coisa pra duas pessoas diferentes, a gente entrega uma pra cada um, a falsa pra um e a original pra outro. Então, é um sistema de cópia extremamente interessante e vai dar pra usar de diversas maneiras, como dava no Unico Zen pra fazer vários bugs e exploits dentro do jogo. E aqui, com certeza, vai dar pra fazer também. E depois que ele mostra isso pra gente, ele mostra que ao entregar o item falso, o verdadeiro, dependendo, independente, né, pra qualquer personagem, a gente pode ter consequências, porque o mundo em si, os personagens que a gente vai ter relação vão ser uma teia complexa de consequências. Então, dependendo das nossas escolhas, coisas ruins ou coisas boas podem acontecer com a gente, e, obviamente, a gente espera isso de qualquer jogo, qualquer RPG, que tenha esse sistema de conversar com outros personagens, e espero que seja muito bem feito mesmo, e que as consequências sejam pesadas pros atos que a gente for fazer. E depois é interessante que eles mostram pra gente que eles expandiram o mundo de Dragon's Dogma, parece ainda ser um pouco do primeiro mapa, só que maior e mais complexo, com novas construções, novas áreas pra gente explorar, e não o primeiro mapa, parece que é até a base do primeiro mapa, mas é um totalmente novo baseado naquele, se é que vocês me entendem. Ou eu posso estar completamente enganado, mas eles falam que expandiram no primeiro jogo, então, não sei dizer o que aconteceu aqui exatamente, mas o mapa tá muito mais bem feito, com milhares de áreas diferentes pra gente tá explorando, e eles falam isso, que é pra gente se sentir habitante daquele mundo como a Rising. Bom, e depois disso, eles mostram pra gente que a gente vai ter a demo, que a gente teve a demo, eu já fiz um vídeo, fiz ontem um vídeo mostrando a demo pra vocês, criando o meu personagem, acho que eu vou estar jogando Dragon's Dogma 2 quando o jogo lançar, e depois disso, eles fizeram uma pequena entrevista com o Itsuno Sanki, e o Itsuno, pra vocês que não conhecem, é um dos criadores e idealizadores de Dragon's Dogma 2. E durante essa pequena entrevista com ele, foram feitas três perguntas, uma perguntando qual que é a vocação preferida dele, ele disse que é o Sorcerer, que ele gosta bastante de jogar com Sorcerer, outra pergunta foi feita sobre o sistema de pawns, que eu vou estar fazendo um vídeo semana que vem pra vocês, explicando totalmente o sistema, eu já falei pra vocês, incluindo essas informações que ele deu agora nessa entrevista, então vai ter base das informações do primeiro jogo, que vai ser muito parecido, e mais bases dessa entrevista que ele fez, e não foram tantas informações, mas dá pra agregar sim. Então não se esquece de se inscrever, pra você não perder esse vídeo de pawns e Dragon's Dogma 2. E outra pergunta feita por Itsuno San, foi qual personagem secundário, que ele acha que era muito interessante ele comentar, e mais uma vez, eles falam da Sphinx. A Sphinx, eu já fiz um vídeo falando sobre ela, aqui pra vocês, que eu mostrava tudo sobre ela, já falei disso no começo desse vídeo, mas ele cita ela mais uma vez, que a gente vai estar encontrando ela no mapa, de maneira que a gente vai estar explorando, e simplesmente a gente encontra ela ali, o lugar que ela fica, e vai descobrir que é uma batalha muito difícil com ela, que ela tem vários minigames pra gente estar fazendo ali, pra passar dos desafios que ela tem pra gente. E eles, de novo, eu acho que deve ser a terceira ou quarta vez, que eles citam essa Sphinx, e eu tenho certeza que ela vai ter muito conteúdo, porque eles estão botando muita fé, como criadores do jogo, desenvolvedores do jogo, falando muito dessa Sphinx. Com certeza ela vai ter uma missão, uma história extraordinária, e com certeza eu não vou perder nenhuma oportunidade, de fazer vídeo sobre ela aqui pra vocês. Mas me fala aí, você já tava esperando essas coisas de Dragons Dogma 2, ou você tá muito ansioso pra Dragons Dogma 2, me conta aí embaixo. Não esquece de tá sentando o dedo no like, e se inscrever pra você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, e até mais.